Estrela Cadente Estrela Cadente Estrela Cadente Estrela Cadente Estrela Cadente É só você dizer que sim, te levo pro altar e caso com você Quero casar com você, quero casar com você É só você dizer que sim, te levo pro altar e caso com você É paixão pra mais de metro?